Ok, a safe começou a fechar e acho que agora é hora de correr mano, 8 pessoas vivas é agora ou nunca Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e finalmente, depois de uma semana do vídeo de Season 3 Sejam muito bem-vindos a Season 3, de fato agora com o primeiro vídeo deste dia, dessa semana, não sei quando vai sair o próximo Eu vou tentar gravar mais, nesse mesmo dia que eu tô gravando esse próprio áudio, só pra fazer uma introdução rápida aqui A nova série aqui no canal, chamada de Noob 2 Pro, do Fortnite, o nome já é auto-explicativo, não preciso explicar muita coisa Esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho mais curto, só pra fazer um teste de tempo, de edição, só pra ver como é que vai ser o perfil de vídeo Que eu vou tá encaixando e editando e gravando, beleza? Vai ser um vídeo aí com pelo menos 15 minutos de gameplay Mostrando alguns clipes aí, eu vou tentar pelo menos pegar alguma gameplay boa, pelo menos duas gameplays boas Na verdade eu já peguei e eu tô gravando esse vídeo aqui, esse áudio, posteriormente Só pra auto-explicar pra vocês, só pra introduzir pra vocês o assunto, ok? Bom, como eu disse no vídeo de estreia da terceira temporada, Battle Royale vai ser o foco inicial aqui do canal Pelo menos até 12 de outubro, Black Ops 4, vocês sabem disso Pelo menos até lá teremos bastante vídeos de Battle Royale, Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, óbvio, né? E CS, GTAzinho, Vira e Mexe, mas por enquanto só Battlegrounds e Fortnite, ok? Com a primeira série agora de Fortnite, estreando, não sei quantos episódios eu vou tá gravando Mas pelo menos até eu conseguir uma boa cadência, uma boa skill no jogo, beleza? Até porque o nome da série Noob 2 Pro já é auto-explicativo como eu disse, então eu espero que vocês gostem Me dêem um feedback de como tá a edição, a gravação, a qualidade do vídeo e do áudio, ok? E também do tempo de gameplay Então, sem mais enrolação, vamos ver se a gente consegue alguma vitória Vambora! Ok, sejam muito bem-vindos de volta! Tem muita gente caindo ali na cratera, acho que eu vou cair aqui pra pegar esse bowl que eu não consegui Calma aí agora, calma aí, velho Agora eu preciso sair da árvore aqui do lado Meu Deus, aqui vai ser a melhor série de todos os tempos, já peguei uma M16 aqui, very good Já atirei aqui sem querer, meu Deus Calma aí Calma que eu preciso muito desta merda E já tem gente aqui, tem gente aqui Sai! Sai aqui Deixa eu ouvir, rapaz Você acha que não? Primeiro já foi, hein? Primeiro já foi, hein? Deixa eu só pegar isso daqui rapidinho Opa! Olha só que beleza, hein? Que beleza! Logo de início, rapaz Acabei de ver uma árvore sendo quebrada ali Só deixa eu beber essas minis rapidão Por favor Preciso ficar com full shield pelo menos Se quiser fazer bonito Calma aí, calma aí Ajeita o inventário, pelo amor de Deus Pega aqui e aqui Talvez eu não precise muito dessas minis agora Mas... Mas acho que isso daqui fosse uma maçãzinha já Aparentemente que não tem ninguém Tem um terado quebrado ali Não sei se é uma rampa ou uma rampa ali Não sei Opa! Te vi, hein, cara Te vi, hein? Eu te vi, hein, cara Vem cá Vem cá que eu tô com a jetpack, rapaz Vem cá que agora eu tô On fire Aqui não tem nada, velho Achei que tivesse alguma coisa Mas não tem nada Pegar mais um pouquinho de munição aqui Quebrar isso aqui Isso Vem cá Beleza Ok Aqui não deve ter mais ninguém, velho Espero eu O pessoal caiu ali em Death Divot Não sei se eu vou pra lá agora Talvez eu tenha a oportunidade de lutear alguém Já passaram por aqui O fera saiu por onde, hein? Acho que ele não veio pra cá Não chegou pra cá, vamos ver Aqui já lutearam, eu acho Opa Vem cá, carinha Oh! Um tiro só, cara Incrível Headshot certeiro Certeza que tava sem shield Vamos só lutar ele aqui rapidão só Tava com uma shot Opa, M16, obrigado Deixa eu tirar a minha aqui Beleza Carregar Pegar essa pump aqui, vai Beleza Show de bola Alguém pra cá? Tá não tirando o inimigo com o sniper, hein? Aqui em cima não tá Ele é uma puta lagada aqui agora Eu acho que ele tá ali em cima daquela Naquele penhasco Eu nem vou nem dar a cara ali, mano Nem dar a cara Só tô preocupado com as costas aqui, velho Ficar de olho Tem ninguém Tem um baú ali? Não Tem não Bom, eu tô dentro da zona ainda Então tá de boa Acho que em breve vamos desfazer dessa jetpack aqui Acho que não vai ser tão necessário pra frente Só agora pra acessar uns lugares só, mano Ele tá tendo mais bala pra cá, velho Esse é pra cá, hein? Acho que é pra cá, hein? Nope Ninguém O ônibus tá ali em cima Pra onde que foram essas balas, velho? Tão atirando ainda pra cá, velho Tô ouvindo bala Eu tô indo pra onde eu tô escutando os tiros Tão cuidado lá na ponte aqui agora Tô querendo ver se tem um baú lá embaixo ainda Mas acho que não deve ter mais não, cara Creio que não deva ter mais Mais muniçãozinha É, realmente não tem Não tô ouvindo nada Já pegaram já Mano, essa jetpack aqui é muito útil, velho Não vai falar que não Tem umas minis aqui de boa Só pra ter reserva Caso eu perca o shield Tem um pato? É um pato aquilo ali? Impressão minha Isso é um pato Ou não Tem outro aqui na frente igual Só um cogumelo só, mano Vamos ver quem pra cima aqui Eu preciso lutear mais alguma coisa, cara Tem que conseguir pelo menos mais car Tô bem mal Beleza Jetpack já foi Deu pra usar bastante até, mano Achei que não fosse virar tanto assim, não Cara em mim, hein Não sei da onde Faço mínima ideia de onde Ah, te vi Te vi, rapazinho Te vi, mano Pena que eu não tenho nenhuma sniper Dá pra ver dele, ó Tentar flanquear E aí, velho Vai ficar aí O que você vai fazer? Vem cá, vem Agora você vai morrer, sua merda Opa Grande abraço Aquele abraço Me dá esse kit médico Deixa eu fugir agora Caraca Quase fortei Vai, 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 vai Três kills já, hein Três kills Só tomar shield aqui agora Recuperar um pouco do shield, mano Tomar o shield pra recuperar o shield Entendeu, né Essa máquina aqui não vai adiantar muita coisa não, cara Vamos sair Vamos levantar, amigão Obrigado Tem bastante coisa aqui Pena que a madeira que eu tenho É de metal ali Pegar esse sniper Pegar muito some power Obrigado Muito obrigado Bom, a safe já tá fechando bem pra lá já Melhor começar Aí pra tilted Vai fechar em tilted Se eu não me engano Sempre fecha lá, velho Sempre Sempre fecha em tilted Reloadar tudo aqui Só pra ficar esperto Beleza Boa Agora eu queria que o pessoal que caiu aqui mais pra cima Talvez seja bem atrás Que nem aquele cara que eu matei agora Só ficar um pouquinho esperto Só andar pelo cover aqui Tô numa área bem aberta E aqui alguém já desceu, hein Ou subiu Mas acho que desceu Deve estar naquela casa ali agora Vim pra cá, vai Talvez esteja por aqui já Vamos, vamos, vamos E aquela moita um pouco suspeita ali Suspeito Oh, tem um baúzinho perdido aqui, velho Tem um baú dando sopa Peraí que eu vou abrir Calma aí Peraí que eu vou abrir essa merda Só ficar esperto Nada de bom, mano Nada, 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 nada Nenhuma scarzinha Pelo menos uma scar, cara Uma famaça Bom, aqui com certeza Lotearam tudo Tá tudo devassado ali, ó Tentei o pote ao forte Nem vou pra lá A galera que tá aí Com certeza já foi já Ou já deve estar saindo também Bom, você vai começar a fechar agora E já tem gente de estrutura pra cá Calma aí Oxi Vai, 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 vai E aí, velho Cadê você, amigão? Outro baú? Como é que subiram aqui E não pegaram esse baú aqui, velho? Pegaram, né, cara? Tá dando sopa aqui Scar, scar, scar Nada Eu acho que eu vou substituir A shotgun pump aqui Pela bandagem Acho que vai se fazer necessário A sif já tá vindo, já Vão vazando Oh, oh Levei muito dano aqui agora Socorre agora, irmão Tá vindo bem rápido Vou levar bastante dano Ideal agora seria um launchpad Pelo menos Ah, eu acho que não vai levar Tanto dano assim Corre, 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 corre Capaz de pegar alguém Também fugindo da safe também agora Por aqui mais ou menos, ó Subindo, sei lá Vamos subindo, vamos subindo Sai da frente, árvore Beleza Corre um pouquinho Corre um pouquinho Bug bomb Não preciso Desnecessário Socorre, irmão Socorre Obrigado Bom, tô vendo ninguém, cara Ah, agora tá me vendo Agora tá me vendo Com aê Também tem mais arpa, cara Relaxa Só achar você agora Da onde você veio Da onde você veio Tão trocando bala Ele deve tá ali embaixo Ali, ó Aqui eu não tô vendo nada, cara Subi só mais um pouco Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ali, queria que também não seja Nem por ali Ali embaixo Só dar uma carinha aqui Só pra ver se o que acontece Ver se eu levo uma bala Acho que não Bom, vou ter que sair daqui, mano Já tô vazando Grande abraço A safe já tá fechando Daqui a pouco também 13 segundos Tem gente mais pra lá Ainda agora Vai dar merda isso aqui, hein Vai dar merda Tô praticamente sem recurso já E tá fechando Corre, cara Corre, senão eu vou morrer pra safe Não quero morrer pra safe, não Tem oito pessoas vivas, ó Incrível que pareça Tem loot aqui na frente Agora tô sem recurso pra fazer Pra fazer cover, cara Se levar bala agora Já era Se eu levar uma bala aqui Já era Pode dizer adeus já Tem gente ali Eu vou tentar subir, cara Vou tentar subir Tô nem aí Bom, cheguei tilted Só vamos Só vamos Só vamos que agora vai dar bosta Agora vai dar muita merda Traps, traps, traps Mais traps Ok Tô na área segura pelo menos Tem loot ali E eu estou querendo Ficar seguro Só isso, mano Eu não tenho nenhum outro trap aqui Tá em cima Tá em cima Tá em cima E aí, véi Beleza? Ai, ai, ai Ah, droga Caraca, véi Três pessoas Tinha três vivos só, mano Meu Deus Acertei uma bala nisso, maluco Puta merda Fiquei corto Caraca Cara, não Mano Foi muito perto Foi muito perto Se eu tivesse acertado pelo menos o headshot nele ali, cara Agora já era Bom Quarto lugar que é o primeiro gameplay do dia, véi Tá tão ruim assim, não Vai Fala sério, vai Fala a verdade De noob pra pro Tá tão ruim assim, não, cara Bom, caras Então é isso Primeiro episódio de noob to pro no Fortnite, hein Foi bom Até que eu gostei, cara Não foi tão ruim assim, não Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece, Claudio Clica no gostei E se inscreve aqui no canal E de me seguir lá no Twitter Em breve Alguma surpresinha aí Talvez uma página nova Não sei Opa, spoilers Ficando por aqui Grande abraço E valeu 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 E valeu